Fala galera, beleza? David aqui mais uma vez, mais um vídeo de Pau World Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a localização aí do Astegon, que é esse pau aí que vocês estão vendo na tela E vou mostrar também uma forma bem fácil de vocês capturarem Mas antes galera, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí o que vocês estão achando das dicas O último vídeo teve bastante feedback positivo aí nos comentários Comentam aí que é muito bom pra gente poder seguir aqui, trazendo conteúdo de qualidade pra vocês Então vamos nessa Falando de localização, pessoal, o Astegon fica na região dos vulcões E pra chegar lá a gente vai usar como referência esse ponto de teleporte aqui, que é o vulcão obsidiano em costa E essa estrela é o ponto onde fica a entrada aí pra o Astegon E aí galera, é praticamente linha reta, eu vou fazer o caminho aqui pra vocês verem, mas não tem segredo também A gente vai chegar numa mina, né? Eu marquei no mapa, qualquer coisa vocês pausam o vídeo, dá uma olhadinha na localização E vai ser fácil de encontrar aí Galera, já se inscreve no canal, deixa seu like aí, comenta se vocês conseguiram Eu trouxe outro vídeo aí pra como você pegar o Blasamult Vou deixar no final do vídeo aqui o card pra vocês acessarem Mas o raciocínio é o mesmo, tá? O esquema é o mesmo aqui pra pegar o Astegon A gente vai usar a mesma estratégia que a gente usou pra pegar o Blasamult Depois qualquer coisa dá uma conferida no vídeo lá também Tem a localização e tem o passo a passo Galera, aqui a gente vai usar a topografia ao nosso favor Que isso, falei bonito agora, hein? Galera, sem brincadeira, a gente vai usar aqui esse corredor que a gente veio A gente vai atrair o Astegon pra cá Ele vai ficar meio que preso nesse espaço pequeno E a gente vai conseguir dar dano nele de uma forma mais tranquila Sem que ele ataque a gente E a gente consegue capturar ele aqui de uma forma bem mais fácil Só confere aí, deixa seu like e comenta aí, galera Vamos nessa Galera, e comenta aqui no vídeo se tem mais algum pau aí Que vocês querem que eu traga uma forma de localizar, de pegar Eu notei que tem alguns que não são tão fáceis de encontrar Eu vou trazer a localização deles Mas comenta se tem algum aí que vocês querem mais que eu traga, beleza? Então é isso aí, galera Obrigado por assistir Deixa seu like, comenta aí Não se esquece, se inscreve no canal Tamo junto Fiquem com Deus e valeu!